Olá meus amores, tudo bem com vocês? A Tiana espera que sim. Hoje Tiana passando aqui para auxiliar vocês na atividade de natureza e sociedade. Hoje Tiana vai fazer uma reflexão com vocês sobre a cidade, sobre o bairro e sobre a rua que você mora. Você já parou para observar a sua rua? Você já parou para observar o trajeto que você faz da sua casa até a escola? Por onde você passa? O que é que você vê? Pois bem, a nossa atividade hoje no livro de natureza e sociedade, você vai fazer uma atividade aí junto com a sua família sobre a rua que você mora. O que é que você vê na sua rua? Você vê vários comércios como farmácia, como mercado, como lojas. Então você junto com a mamãe vai observar e vai responder as atividades da página 37, 39 e 40, tá certo? Então essa é a nossa atividade de hoje. Tiana, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não esquece de fazer o seu lindo nome no final da atividade. Um beijão, fiquem todos com Deus!